Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal. Gente, já cheguem aí, comenta aí os meus vídeos, tá bom? Compartilha meus vídeos, tá? Se você está gostando aí dos meus vídeos, tá bom? Se inscreve no meu canal. Você que chegou aqui agora no meu canal, caiu aqui no meu canal de paraquedas. Já se inscreve, já deixa seu like, deixa seu comentário também. E vocês, gente, que são meus inscritos, estão aí comentando os meus vídeos. Muito obrigada, tá bom, gente? Por comentar, nossa, isso é muito legal saber que vocês estão vendo meus vídeos e estão comentando, interagindo comigo, tá? Gente, estou aprendendo ainda, tá bom, gente? Eu sou nova aqui no YouTube, tem muita coisa ainda que eu não sei. Então, eu estou aprendendo aí junto com vocês. Então, opinião de vocês é muito importante, tá? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje não é vídeo de loja, não é vídeo de mercado. É apenas aí um pouco aí da baixada aqui, tá? Que eu estou gravando aqui o centro de Nova Aurora, fica aqui em Belfort Rocha, tá bom? Então, estou gravando aí um pouquinho aí para vocês estar conhecendo, estar vendo como é que é, entendeu? Eu sei que tem muita gente aí que não vê, que não sabe, tá? Então, é isso. Vamos logo lá para o vídeo. Hoje eu estou trazendo aqui, gente, um vídeo, o centro aí de Nova Aurora, tá bom? O centro de Nova Aurora fica aqui, perto do Largo da Baiana, na Baixada, tá bom, gente? Baixada Fluminense, Belfort Rocha, Rio de Janeiro, para quem não conhece. E se você conhece, gente, comenta aqui nos comentários se você conhece esse lugar, se você já esteve aqui, se você mora aqui, tá bom, gente? Aqui é Nova Aurora, tá bom? E, gente, centro de Nova Aurora não é tão grande assim não, tá bom, gente? É bem pequenininho aí mesmo, tá bom? Mas eu resolvi aí gravar, tá? Para estar mostrando aí para vocês, né? Porque tem muita gente, né, gente, que não conhece, tá? E também tem gente que gosta de estar vendo aí, né, conhecer lugares novos, né? Então, eu resolvi aí estar gravando, porque os conteúdos dos meus vídeos é sobre isso mesmo, entendeu? É gravar aí lugares, mercado, lojas, entendeu? Então, hoje eu resolvi sair para estar gravando aí um pouco do centro de Nova Aurora para vocês, tá bom? Então, aí, comenta aí meu vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo aí, tá bom, gente? Então, é isso. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Music No E aí 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 comigo, tá gente, obrigado mesmo então é isso, fica ligadinho aí, tá bom, não deixa aí de ativar os sininhos, dar notificações pra vocês aí não tá perdendo nenhum vídeo meu tá, então é isso beijinhos, fiquem todos com Deus, tá bom gente, tenha aí um bom começo de semana aí pra todos nós é isso e até o próximo vídeo se Deus quiser